Fica, fica com ela coringa, para de graça lequina Eu vou pegar minhas coisas e vou me mandar E menina me conta, porque é a cara feia Ah, já sei, foi um cara que fez a besteira Você pode me ajudar, disso eu tenho certeza Dele eu vou me vingar Essa poção irá te ajudar E rapidinho eles vão brigar Pode levar e faz ela tomar E seu namorado pra te vai voltar Pra infelicidade de muitos, eu voltei, hein? Ah, Alerquina, voltou, né? Mas pode ficar tranquila que eu já tô indo embora Ah, Coringhete, que bom que você se mancou Alerquina, eu já tô até indo embora Mas me arranja um pouquinho de água que o caminho é longe, né? Ah, copo d'água, pode deixar que eu pego Fica aí, tá bom? Agora ela vai ver, eu vou me vingar Aqui, Coringhete, só água Ah, Alerquina, mas por que essa água tá diferente? Tá com uma cor estranha Não, Coringhete, é água saborizada, de morango Aqui em casa a gente só bebe assim É bem mais gostoso Ah, de morango? Tá bom, então eu vou tomar Pode beber Que estranho Ah, Alerquina, voltou Finalmente, parou com a palhaçada, né? Viu aí, Coringhete? Agora você pode ficar tranquila Ai, Coringa, quer saber de uma coisa? Cala a boca, eu não aguento mais te ouvir Quer saber? Eu vou embora Oi, gente, do nada, mas eu tô te tratando bem Falei pra você ficar aqui É, você é um chato Eu não sei nem como que eu te aguentei esse tempo todinho Vou embora Gente, que mal agradecida Olha só, a turma não se voltou contra mim Eu que tanto lutei Viu, Coringa, eu avisei Pagou de bonzinho pra todo mundo Deixou ficar aqui em casa Olha aí o que ela fez contigo Pois é, Alerquina, eu tenho que passar te ouvindo Eu não ajudo mais ninguém Eu avisei Ih, já saiu a vacina da dengue Eu vou avisar o Coringa pra gente se vacinar Eu não quero pegar dengue, não Ei, vamos lá Toma vacina Você tá doida Hein, Arlequina Não quero agulhada no meu braço Não dói nada Então vai você e me deixa quieto aqui em casa Tenho medo de vacina Dói muito, nem brinca Não vou, Arlequina Tá bom, Coringa Tenho medo de vacina Dói muito, nem brinca Não vou, Arlequina Tá bom, Coringa O que é aquilo no canto, na sala parada? Vou te pegar, seu tonto Então toma, toma, toma Mosquito danado Pico o meu braço Você é muito tonto Então toma, toma, toma Ai, Coringa Voltei, nem doeu E olha só Ganhei no pote de doce pela minha coragem Oi, Arlequina O que aconteceu, Coringa? Sabe, eu deveria bem ter ido tomar vacina com você Tio, o mosquito aqui em casa Ele veio, me atazanou aqui e me mordeu Acho que eu tô com dengue Tô até passando mal Pessoal de casa Não fiquem esperando igual o Coringa Vai logo se vacinar É, gente Não demora não Vai logo Enfim, cheguei no meu cafopo Barbie, você tá estranha Meu Deus, que cabelo é esse? Sua cara tá mudada Senta, bebe uma água Vai deitar um pouco, descansa Minha namorada Tá estranha Tá comendo barata E um monte de minhota Amor, que foi isso? Você tá estranha Parece uma zumbi Tô com medo pra agora Tô com medo Que cara estranha Se tiver me zoando Eu te imploro Eu para agora Pessoal de casa, me ajudem Eu não sei o que eu faço Me fale O que eu faço pra Barbie Pra poder voltar ao normal Ela virou uma zumbi Não, não Se afasta Se afasta, Barbie Coringa, eu não acredito Que você me trouxe pra essa casa abandonada Olha essa piscina Toda suja Mas dá pra gente limpar Essa casa toda abandonada Não tem nada Não tem Mas eu acho que a piscina ali Alequina, tu tá vendo isso na piscina? Coringa, o que foi isso? Eu não sei Mas a água tá mexendo É, Coringa Essa casa toda velha é por isso Quer saber de uma coisa, Coringa? Eu vou embora Alequina, olha ali Meu Deus, Coringa O que é isso? Coringa, será que eu estou ficando louca? É uma sereia ali Mas que coisa estranha Olha só a cara dela Vamos ir embora Pode tentar fugir pra ver se você consegue Ai meu Deus, e agora? A casa tá trancada Essa sereia é doida Ela é muito estranha Tão novos coitadinhos Entraram no perigo Vão ficar aqui comigo Quero ela primeiro Vai ficar parada aí Eu não consigo andar Coringa, me tirar daqui O que você fez com ela Alguém nos ajude aqui Ninguém vai escutar Você também vai ficar aqui É o que? Você paralisou a gente Quem é você? Eu sou a dona dessa casa Coringa, e agora o que a gente vai fazer? Agora eu vou transformar você em uma sereia E você em um tritão zumbi É o que? Eu não quero virar tritão não Sereia zumbi Coringa, e agora? O que a gente vai fazer? Vocês não vão mais sair daqui Porque agora serão parte da minha família Coringa, larga um pouco essa televisão Vamos no shopping Não, Alequina Pera aí que essa é a última temporada da minha série Eu tô vendo aqui Daqui a pouco Larga essa televisão, cara Vamos no shopping Não tem, Alequina Depois que acabar aqui Eu falo com o... Ai meu Deus Ele vai fazer isso com ela Mordeu, mordeu Viu? Vai ser a zumbi Coringa, fico o dia inteiro Vendo essa série de zumbi E nem olhar pra mim Ele ficou viciado Fica sempre ali sentado E de casa ele não quer sair Alequina, sai da frente Você tá me atrapalhando Esse episódio tá no finalzinho Você tá aqui faz horas Nem quer sair Mas lá fora acho que nem gosta mais de mim Eu já sei o que vou fazer Vou é me vingar sim Agora quero ver Vai levantar rapidinho O que é isso aqui Virou uma zumbi Alequina, cê tá doida Venha aqui Não corre de mim Que eu vou te dar uma mordida Tô com muito medo Eu vou é sair correndo Ela virou uma zumbi E agora E se você gostou dessa parada Já deixa o seu like Se inscreve no canal Que estamos de 1 a 3 milhões de inscritos Fui Pô gente, queria tanto entrar na água E por que tu não entra? Vai lá Vai Miranha, entra na água Não, não sei nadar não Vou acabar me afogando Tu não vai se afogar Vai logo lá Tu tem medo de nadar? Vai lá, tá agitada Que agitada Miranha Você consegue, vai lá Água é tranquila Corre e vai logo Miranha Fica de boa Tu não vai se afogar não Eu nem trouxe boia Nem colete Salva a vida Se eu me afogar Ninguém vai me ajudar não Bobeira Miranha Tu não se garante Querem saber Nessa água Eu vou entrar Socorro Essa onda tá gigante Meu Deus Eu nem sei nadar Coringa, Alequina Socorro Alequina Não é melhor a gente chamar o Salva a Vida não? Não, Coringa Ele tá brincando Ih, Coringa Eu acho que ele não tá brincando não Salva a Vida Se alguém pode ajudar O Miranha tá se afogando ali, ó Pô, vocês nem pra me ajudar, hein Tá me afogando aqui Vocês vão ver só Eu vou pegar vocês Olha, Alequina Que ele tá boladão Vambora Caraca, esse vídeo aqui é muito engraçado Aqui, Alequina Olha aqui O Miranha já tá tarde Eu coloquei meu celular pra despertar Porque amanhã é meu primeiro dia de aula na faculdade Pô, faz silêncio aí Tá bom Tudo bem Desculpa Vamos dormir então, tá? Ai, não pode se atrasar Que amanhã é o dia dela na faculdade Tá bom Boa noite Meu Deus, Coringa Tô atrasada E agora? O que você acha, hein? Corre, Arlequina Pega as tuas cores e se agiliza Eu vou me atrasar Na aula preciso chegar Ah, não, que droga Isso só pode ser piada Um cachorro maldito deu uma cagada aqui Como vou desse jeito? Não posso chegar assim Nossa, esse cheiro tá ruim demais Vou deixar meu sapato pra trás Mas já chegou o amor Tarde se ia voltar É que na faculdade eu nem consegui chegar Porque tu tá descalça É porque um cachorro cagou bem ali A Arlequina, meu... Arlequina, que roupa é essa? Ai, Coringa, você tem que entender que agora eu sou a Barbie A Barbie? É Arlequina, deixa de ser doida Tá toda de rosa aí É, Coringa, aceita Agora eu sou a Barbie Pera só, eu tô igualzinha a ela Toda de rosa Arlequina, para com essa história Tu sabe que a Barbie é só uma boneca, né? E eu tô igualzinha a ela, Coringa Igual uma boneca Coitada da Arlequina, tá achando que é a Barbie e hoje ela acordou assim Tá toda patricinha, até o café dela é rosa Quando será que isso vai ter fim? Eu tô me sentindo linda, essa roupa tá um charme e eu vou ficar para sempre assim Eu quero essa casa rosa, a parede até a porta, anda Coringa, pinta tudo aí Precisamos mudar você, meu, quem não é assim? Vem que eu vou te transformar, agora tá pronto Agora vamos sair por aí Arlequina, cê tá doida? Não vou sair, vou ficar aqui, Coringa Para de besteira Vamos dar um passeio, não vou sair desse jeito Só inventa, tá igual uma doida Até parece que a Arlequina cismou que agora eu sou o Ken E ela é a Barbie, tá doidinha? Ken, vem ver uma surpresa que eu fiz pra você Surpresa, Arlequina? Para com isso É, vem ver logo Tá pronto, Coringa Arlequina, que palhaça dessa agora? Um, dois, três Arlequina, esse é o nosso carro? É o nosso carro, Coringa Mas, mas ele tá rosa É, Coringa, onde já se viu Barbie sem carro rosa? Ah não, você passou de todos os limites Para com isso agora Olha, Coringa, ficou lindo, vamos dar um passeio agora Caramba, eu acho que estão me seguindo E minha herança tá toda aqui dentro Eu preciso arrumar um lugar pra esconder isso Eu acho que aqui é um ótimo lugar Vou deixar ele aqui Dinheirinho, fica aqui que eu já volto pra te buscar, tá? Nossa, mas eu tô cansado Eu não tenho dinheiro pra nada O que que eu faço pra ganhar dinheiro? Coringa Ei, Coringa Tem alguém me chamando? Eu tô aqui, ó Aonde? Aqui embaixo Vem cá Esse som tá vindo dessa mala? Vem aqui, Coringa Gente, quem deixou essa caixa aqui no meio do nada? É uma mala, tá bem pesada Será que eu devo abrir? Sim, Coringa Abre, pra você ver o que tem dentro Bom, já que tá falando Eu não acredito Tá cheio de ouro aqui dentro Eu tô rico Gente, que barulho é esse de cozinha lá fora? Será que alguém veio me cobrar? Caramba, eu vou lá ver Coringa, que carro é esse? Meu amor, a sorte mudou Estamos ricos, Arnequina Olha só o que eu comprei pra gente Como assim estamos ricos, Coringa? Tu tem que ver, amor Coringa, mas como assim? Eu não tô entendendo nada Não pergunta, depois eu te explico Telefone pra você, pras crianças Computador pra eles estudarem Coringa, tem mais coisa Peraí que o carro é muito grande Olha as bolsas que você queria, amor Coringa, eu amo essas bolsas Eu sei E esse tênis aqui que você queria também Coringa, esse tênis é caríssimo Eu sei que o melhor Olha essa mala cheia de dinheiro, Arnequina Por que foi que você arrumou isso, Coringa? Vamos entrar pra eu te explicar Vai, Coringa, agora me fala Onde você achou esse dinheiro? Amor, eu juro Eu vou falar até baixo Porque parece uma coisa sobrenatural Eu tava andando na rua reclamando Reclamando como sempre Tô reclamando Porque a gente não tem dinheiro Porque eu sou pobre Do nada eu ouvi Eu ouvi, juro Parece uma coisa divina A maleta me chamando Cheia de dinheiro Era pra gente Era pra gente Te chamando, Coringa? Ai, até parece que eu vou acreditar nisso Juro, juro pra você Tava me chamando, Coringa Quando eu olhei Uma mala cheia de dinheiro Deve ter alguém atrás dessa maleta E vai vir atrás da gente Eu não quero nem saber Mas Arnequina Se tava na rua julgado Quem estaria atrás dessa mala? Por favor, quem encontrar Minha maleta, devolver Estou com uma recompensa De um milhão de reais Estamos aqui agora Com o senhor Josivaldo Que diz ter perdido Sua maleta Com a sua herança, né, senhor Josivaldo? Tava todo o meu dinheiro Tá vendo aí, Coringa? Eu te falei, ó Olha aí o dono da mala Foi próximo da pracinha Isso, foi perto da pracinha ali Isso, então Quem encontrar a maleta dele Por favor, devolver pra gente Coringa, olha lá Estou dando recompensa De um milhão de reais Pra quem devolver a mala Vai devolver, Coringa É, eu, eu Não vai ter como, Arnequina Por que, Coringa? Eu não sei se você lembra Mas você está segurando Um montão de coisa A cara que eu comprei O carro eu paguei à vista E com esse dinheiro aqui Você gastou o dinheiro todo? Todo não Eu gastei mais do que a metade Coringa, você vai dar O seu jeito pra devolver esse dinheiro Eu não quero ser presa Pode ir lá devolver Caraca, ainda tem a chance De ganhar um milhão Como é que eu vou fazer isso? Se eu já ganho Ah, Arnequina Pode deixar que eu já sei Eu vou lá agora Devolver essa mala Isso mesmo, Coringa E não demora, tá? Aqui, ó Pode devolver essas coisas também Não, não, não Pode ficar, pode ficar Pode ficar com isso Eu comprei Eu não vou fazer essa vergonha pra você não Eu te dei esse Agora eu vou lá resolver Opa, seu Josivaldo Isso Foi o senhor que perdeu essa maleta Na reportagem, né? Foi, foi eu mesmo Então, eu encontrei Eu vi, fiquei comovido Eu falei Tenho que entregar esse dinheiro Que não é meu Tá aqui, ó Como é que eu faço Pra pegar a recompensa de um milhão? Essa mala tá muito leve Não tá, não Tá sim Eu vou abrir pra ver Não, não precisa abrir Tá do jeitinho que eu achei Não, eu vou abrir sim Não, seu Josivaldo Primeiro faz o pagamento do milhão Não, não, não Não precisa abrir, não Seu Josivaldo Mas não tem nada Você roubou tudo, meu dinheiro Eu não roubei Não fiz isso, não Foi, foi sim Não, tava sim Eu vou te pegar Ei, 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 gente Para de briga Já que vocês querem saber Tanto qual é o martelo mais forte Vamos fazer um duelo Só se for agora, Miranha Porque eu sei que eu vou ganhar Afinal, eu sou o deus do trovão E eu vou ser o juiz de vocês Só se for agora, Miranha Eu topo Quem tem mais poderes aqui Vamos descobrir Tu é fraquinho Olha o que eu faço E só, e não vale Tava despreparado Toma, e pra aprender Pra tu saber que eu que tenho Poder mais ter Não acredito agora Você vai aguentar Eu vou com tudo Se prepara Seu fraco Porque agora Eu vou te derrotar Quem tem mais poderes aqui Que luta da hora É melhor desistir daqui Eu não vou embora Gente, chega, 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 chega Chega de luta Houve um empate É o quê? Eu quero uma revanche Os dois são muito poderosos Não dá pra decidir quem é mais Coringuinha Olha que fofinho Ali tem um cachorro Ele é que nem E parece que ele tá perdido, né Parece que ele tá abandonado Coringuinha E se a gente levar ele pra casa? Tá muito frio Ah, Lequinha Não sei se minha mãe vai deixar A gente levar ele pra casa não Ela vai brigar com a gente Ah, Coringuinha Mas a gente convence ela De ele ficar com a gente Tá bom, a gente convence ela Vamos lá chamar ele Tá bom, vamos lá Oi, cachorrinho Você é muito fofinho Você quer vir pra casa com a gente? Vem com a gente Vamos lá pra casa A gente vai cuidar de você É, a gente vai te chamar de Bill Gostei, Lequinha Esse nome Bill é legal Vamos, Bill Vamos pra casa Vamos pra casa com a gente Vem Mãe Olha, a gente trouxe uma pessoa da rua Com a gente Uma pessoa a mais O que que é isso aqui em casa? É, mãe Olha esse cachorrinho que a gente achou na rua O nome dele é Bill Cachorro? Mãe, ele tava com uma caneta de abandonado Tava sozinho, perdido Será que a gente pode ficar com ele? É o nosso amiguinho Bill É, mãe Por favor Deixa a gente ficar com ele Por favor Não tô acreditando nisso Mãe, ele fugiu Mãe, ele fugiu Bill sumiu Bill sumiu Como assim sumiu? Puxa, mãe Mas o Bill tava aqui em casa O que que você fez com ele, mãe? Ele não ia fugir assim do nada É, mãe Ele tava aqui quietinho Você quebreu a porta pra ele sair Que eu sei Gente, eu não fiz nada Ele simplesmente sumiu Eu acho que ele sumiu Porque vocês não tavam cuidando dele direito Mas a gente tava cuidando dele sim Olha a casa Cheia de cocô Ele foi embora É, mãe É que era muito melhor do que a rua Da onde ele veio Agora a gente vai ter que sair pra procurar ele Vamos, Alequina Caramba, Coringa, olha só A aranha gigante tá invadindo as cidades Que isso, Alequina? O prefeito tá mandando fechar as janelas e as portas Sério? É Isso aqui é verdade? É verdade, aqui, ó Meu Deus do céu Caramba, eu tenho que fechar essa janela Imagina se essa aranha entra aqui Alequina Ai, por favor Alequina, olha ali Olha ali O que, Coringa? Eu tô vendo ela de longe Ali escondida Ela é grandona Tô morrendo de medo Alequina me ajuda Eu tenho pavor de aranha Ai, ai, ai Coringa, tu endoidou Acho que tu pirou Aonde que você tá vendo essa aranha? Olha lá no canto Ela tá me olhando Por favor, joga pra longe essa aranha Coringa, tu endoidou Acho que tu pirou Eu já olhei ali Não tem nenhuma aranha Olha lá no canto Ela tá me olhando Por favor, joga pra longe essa aranha Alequina, pelo amor de Deus Mata aquela aranha Pelo amor de Deus Eu tô morrendo de medo Olha ali Olha ali Coringa, olha ali Não tem nada Não tem nenhuma aranha ali Ai, meu Deus Ele desmaiou Coringa, acorda Não tem nenhuma aranha Acorda, Coringa Alequina, tu ficou sabendo Daquele ataque zumbi Que tá tendo em vários lugares do país? Ai, Coringa Você acredita em tudo Isso é mentira, cara A Alequina Tava passando na televisão Eu tô falando É verdade Você acredita em tudo Que vem na internet Alequina, tu tá ouvindo Esse barulho estranho? Tem zumbi na nossa frente Falei, tu não acreditou Tão vindo atrás da gente Coringa, eu tô com muito medo Eu acho que já estamos seguros Vamos ficar atrás do muro Só quero ficar na paz Coringa, tem zumbi aqui na frente Eu só vou falar uma vez Corre, vai Corre, vai Corre, vai Ai, 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 ai O Coringa salvou minha vida Por mim até levou mordida Eu tô com pena demais Ai, 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 ai Vou me transformar agora A Alequina foi embora Tomara que ela esteja em paz Eu preciso fazer alguma coisa Pra salvar o Coringa Ele deu a vida dele por mim Ai, meu Deus O que eu vou fazer agora? Ah, o que tá acontecendo? Tô me sentindo estranho Eu tô todo me tremendo Coringa, vem, levanta Vamos pra casa correndo O que cê tá fazendo? O que cê tá fazendo? Tô com vontade De te morder Mas isso não me importa Quero ajudar você Sai, Alequina Sai pra lá É só tu usar teu poder Cadê tua teia? Usa ela Corre, usa ela Por favor, me ajuda A salvar o Coringa dessa Tá, tá bom, Alequina Eu vou te ajudar Espera aqui Aqui, Alequina Eu só consegui pegar isso Tá ótimo, Maria Muito obrigada Isso daqui já salva o Coringa Muito obrigada mesmo É, eu sempre ajudo todo mundo Mas ninguém me ajuda Coringa, você tá bem? Eu acho que sim, Alequina Você conseguiu achar a cura? Sim Então isso significa que eu voltei Deu certo, Coringa Yeah